Forças norte-vietinamitas capturaram a capital do sul em 30 de abril de 1975, encerrando um longo conflito numa data onde os vietnamitas se referem como o dia da reunificação. A missão americana tinha o objetivo de evitar o controle comunista no Vietnã do Sul. Mas a guerra divisionista se arrastou por quase duas décadas e polarizou a opinião pública nos Estados Unidos. Mais de um milhão de pessoas fugiram do Vietnã. A política americana na região se tornou uma questão polêmica, que gerou grandes protestos anti-guerra em todo o país. Os veteranos sobreviventes enfrentaram uma reação amarga no retorno para casa, resultado da oposição da opinião pública para a guerra. Thomas Berger é um dos veteranos. Ele atualmente trabalha com colegas que serviram no Vietnã e lembra que foi uma guerra ruim. Ganhamos as batalhas, mas politicamente perdemos a guerra, já que não havia estratégia clara nem um plano concreto de saída. Quatro décadas depois, as cicatrizes mentais da batalha ainda são sentidas. Muitos esquecem que as tropas serviram com honra porque não vencemos. Isso dói emocionalmente, concluiu. Cerca de 58 mil americanos morreram no Vietnã. O memorial em Washington é dedicado ao serviço dos militares. Dom Cariani, um visitante do memorial, acredita que a guerra foi um período difícil para os americanos pelas perdas militares e dificuldade de entender os motivos do conflito no sudeste asiático. O memorial dos veteranos da guerra no Vietnã foi criado em 1982 e é um dos locais mais visitados de Washington. Mais de 2 mil combatentes ficaram desaparecidos na guerra e muitos seguem sendo identificados. Como o pai de Clay Cooper, cujos restos mortais foram enterrados no cemitério de Arlington 49 anos depois que seu avião foi abatido no Vietnã. Cooper disse que sua família está aliviada de encerrar esse episódio e pede que as autoridades prestem mais atenção nas demandas dos veteranos. A guerra do Vietnã foi a primeira em que cenas de luta intensa foram transmitidas ao redor do mundo. As imagens tiveram um profundo impacto sobre os espectadores e ajudaram a moldar a opinião doméstica contra o conflito. As relações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Vietnã foram restauradas em 1995, 20 anos após o fim da guerra. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.